Bom dia, Vitor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Vitor. Só para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão entrar. Aqui, tem muitos que entram depois. Bom dia, Vitor. 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 Vitor. Bom dia, 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 Vitor. Vitor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Vitor. 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 Luiz. Bom, vamos começar? Então tá, Josu. Qualquer coisa você me interrompe aqui, tá? A gente tem 39, né? O pessoal deve ir chegando. Bom, sejam todos bem-vindos. Bom, meu nome é Bruno Schencarec, eu vou dar continuidade ao curso de imaginamento por RMN hoje. E o que o professor Ivan fez nesses dois primeiros dias foi uma introdução aos fundamentos de RMN. E a ideia básica dessas aulas do professor Ivan é vocês conseguirem entender de onde vem o sinal de RMN, ou seja, qual é o princípio por trás do fenômeno, o que a gente precisa a título de instrumentação, de amostra, qual é a física por trás para a gente produzir um sinal de RMN, e a grosso modo, o que afeta esse sinal, ou seja, qual é a importância dos efeitos de relaxação nesse sinal. Então o professor Ivan falou alguma coisa de relaxação de T1, relaxação T2, a gente vai rever um pouco disso aqui, e isso é fundamental para a gente entender alguns dos mecanismos de contraste em imagem para RMN. mas o principal objetivo daqui para frente, como todo curso a jato, é assumir que vocês entenderam a formação do sinal de RMN, e agora daqui para frente, aprender como a gente reconstrói uma imagem a partir de um sinal de RMN. É importante a gente entender e começar dizendo que uma imagem de RMN é uma tomografia, estrito senso ela não é uma fotografia, ela é uma reconstrução no espaço de um sinal que a gente está lendo num outro domínio, a gente vai entender como é que a gente codifica esse sinal de RMN, e como é que a gente decodifica esse sinal de RMN para reconstruir, para dizer, olha, esse sinal está vindo daquele ponto do espaço, esse está vindo desse, esse está vindo desse, a gente atribui um contraste a isso, os efeitos físicos relevantes vão dominar esse contraste, a gente vai ver esses mecanismos em detalhe, mas a gente precisa entender como a gente reconstrói espacialmente uma imagem a partir de um sinal de RMN. O objetivo desse curso, então, é atender duas coisas, para quem é da área de física, para quem está interessado na coisa com um pouco mais de detalhe, a gente vai revisitar o conceito de gradiente, as técnicas de RMN, gradiente pulsado, como é que a gente reconstrói essas imagens, e para quem não é de física, a gente quer deixar fundamentada pelo menos a noção, a noção que está por trás da construção de uma imagem de RMN, e como é que a gente pode usar ela em diferentes áreas de conhecimento, como é que a gente tem uma multiplicidade de técnicas de RMN enorme. Eu gostaria de parabenizar o pessoal da escola por essa organização, porque, óbvio, a gente cria esse laboratório cheio, quando a gente tem uma escola de física aqui, a gente consegue botar vocês aqui dentro, é mão na massa, então, acho que a melhor forma de aprender uma técnica é você se debruçar no equipamento, fazer um intensivão de uma semana de física experimental hard, só que, obviamente, por conta da pandemia a gente não pode, mas tem um lado positivo, acho que a gente conseguir realizar uma escola de física dessa, apesar da pandemia, é um tanto quanto inclusivo, a gente jamais poderia ter 53 alunos aqui dentro numa escola de física normal, a gente ia, sei lá, atender 12 alunos numa turma, então, por outro lado, a gente está conseguindo abranger um público muito maior, e a gente espera que vocês tirem proveito disso, mesmo não podendo estar aqui no lado com a gente. Então, tá. Isso aqui, a pedido do professor Ivan, são alguns livros de referência, esse aqui está grefado porque, de fato, ele é o livro mais detalhado, ele é o livro para quem tem background em física, que é o livro do Paul Callahan, isso aqui é quase que a Bíblia do imaginamento, isso aqui, tudo que você sempre quis saber sobre imagem para remédio, está aqui, isso aqui é um livro que tem um formalismo matemático já no nível avançado, e esses daqui são livros mais focados em técnicas, esse aqui, em particular, é um livro em português, acho que eu coloquei esses livros na bibliografia do curso que a gente fez aí, Mento, e esses livros são livros mais acessíveis, esses são livros focados em técnicas e focados em formação técnica, ou seja, muitas vezes, quem busca isso aqui é um operador de equipamento de RMN que não é um físico, necessariamente, às vezes é um biólogo, alguém que tem interesse em simplesmente aprender a técnica sem dominar o formalismo completamente. Bom, então tá, o professor Ivan já mostrou essa figurinha para vocês, a gente já entende mais ou menos o que é um hardware de RMN, o que é um equipamento, esse aqui é um tomógrafo, daqueles que a gente põe uma pessoa, o equipamento que a gente tem aqui no laboratório, esse magnético grandão que vocês estão vendo aqui atrás de mim, é um desse aqui, ele é um sistema similar a esse tomógrafo aqui, só que a diferença é que a gente faz imaginamento aqui com micro amostras, eu vou detalhar esse hardware mais pra frente, mas a física é a mesma, o mesmo equipamento que a gente coloca uma pessoa dentro, é o que a gente vai mostrar as nossas imagens de coisas muito pequenas aqui. Então a ideia é, a gente precisa usar uma sequência de pulsos de RMN, parecida com aquela que o professor Ivan estava mostrando, com pulsos de 90 graus, com pulsos de 180, a gente vai manipular a magnetização para produzir um sinal de RMN e ler um sinal encodado no que é chamado como espaço K, é um espaço de frequências, de posições, a gente já vai entender melhor o que esse K significa, para quem já teve a chance de estudar microscopia e técnicas de infração por microscopia, o conceito é similar, então na verdade quando a gente mede um sinal de RMN, a gente mede isso aqui, a gente mede um sinal de intensidades no espaço K e a partir de uma transformada de Fourier, a gente atribui posições espaciais a essas intensidades, a todos esses pixels e reconstrói uma imagem. Então essencialmente esse é o fluxograma básico, a gente precisa do hardware, uma sequência de pulsos específica para conseguir excitar os spins localmente e coletar esse sinal encodado num espaço de frequências de posição, a gente desconstrói isso, decodifica isso, transforma isso numa imagem de RMN. Esse aqui é um outro esquemático, mas que diz mais ou menos a mesma coisa, então a gente tem bobinas de gradiente, a gente vai precisar da pulsos de gradiente de campo e esse é um conceito muito importante por trás do imaginamento, então a gente vai ver isso com calma. A gente tem o magneto supercondutor que gera aquele campo B0 estático, é o campo que polariza todos os spins e a gente tem as bobinas de radiofrequência, ou seja, essas bobinas que vão gerar o campo B1, que é aquele campo que dá os pulsos de 90, que dá os pulsos de 180, o pulso que excita o meu sistema, que excita o spin, que tira ele do equilíbrio para ele poder passar, sofrer o efeito da relaxação e a gente lê o sinal de RMN. Então, essencialmente, a gente tem um sistema de prótons, então tudo que a gente vai falar daqui para frente diz respeito ao spin do próton e mais especificamente o spin do próton do hidrogênio, ou seja, a gente vê, quando a gente vê uma imagem de RMN, a gente vê água na forma líquida. Então, aquelas imagens de cérebro ou uma imagem, um corte transversal do tórax de alguém, todos aqueles órgãos, aquilo tudo é água. Se não tiver água na forma líquida, a gente não vê. Ah, mas a gente pode fazer RMN com outros núcleos. Eu li lá na internet que RMN mede carbono, sim, mede. Mas para imaginamento, a gente precisa de uma abundância muito grande. Então, é por isso que a gente sintoniza na frequência do hidrogênio, que o hidrogênio dá sinal de RMN na sua forma natural, no isótopo mais abundante. Então, a gente tem um sistema de prótons que tem hidrogênio na forma líquida, a gente usa os pulsos de RF para fazer excitação. A gente usa pulsos de gradiente para encodar essa excitação. E aí, eu já vou explicar o que significa esse encoding. Significa a gente ser capaz de dizer de que lugar do espaço está vindo cada sinal. A gente lê esse dado, faz uma transformada de Fourier inversa e se reconstrói uma imagem no domínio espacial. Então, a gente tem um monte de coisa envolvida nesse processo. O professor Ivan falou bem a eletrônica disso estar em um estado avançadíssimo. Não é à toa que esses equipamentos são tão caros. Mas, sem isso, a gente não consegue essas coisas em tão alta resolução como a gente consegue hoje em dia. Então, vamos lá. Vamos para o conceito básico para a gente entender qual é o efeito de um gradiente de campo naquela conversa toda de produzir um sinal de remênio que o professor Ivan já falou para a gente. Então, vamos supor que o meu sistema aqui foi submetido a um pulso de 90 graus. Então, eu tenho o meu campo B0 apontando na direção Z e eu dei um pulso de 90 e joguei a magnetização para o plano XY. Esse instante de tempo aqui é imediatamente após a aplicação do pulso. Imediatamente após a aplicação do pulso, esse sistema vai... A magnetização vai precessar em torno da direção do campo aplicado com uma frequência que é a frequência de ressonância. A gente já aprendeu que ela é o fator giromagnético. Isso aqui é o CPF do núcleo vezes o valor do campo aplicado. Esse ensemble aqui ele vai precessar em torno do campo com essa frequência. Então, eu posso expressar isso por uma fase. Ou seja, eu tenho o fator de precessão de fase que seria o Iωt. Então, como é que eu caracterizo esse movimento de precessão? Ah, eu tenho uma frequência de precessão. Então, eu posso escrever isso como uma exponencial de gama B0t. Eu tenho um campo B0 fixo constante. Esse é o meu fator de precessão. O que acontece se agora ao invés de eu ter um campo B0 fixo se eu tiver um gradiente de campo no espaço? Ou seja, se eu tiver ao longo de um eixo e aqui a gente vai usar o eixo Z para ilustrar esse efeito. Se eu tiver diferentes valores de B0 em diferentes pontos do eixo Z. O que acontece com o meu sistema? Ora, se eu tenho spins em diferentes posições sentindo diferentes valores de campo eu vou ter diferentes frequências de precessão. Então, agora eu não tenho mais um ômega só para todos os spins do meu sistema. Cada spin numa posição Z específica vai sentir um B0 diferente porque eu tenho um gradiente de campo agora. Então, se eu tenho um B0 diferente eu tenho uma frequência diferente em cada posição. Então, a minha frequência de precessão ela não é mais ômega igual a gama B0. Ela é gama B0 porque o meu campo estático está lá ele ainda está ligado mas ela tem um fator adicional que é dependente da posição agora. Então, eu tenho um termo adicional que é gama a intensidade do gradiente vezes a posição. O gradiente é campo por comprimento então, isso aqui está na mesma dimensão disso tudo isso aqui é frequência. O que que isso na prática causa no meu ensemble de spins? Ora, imediatamente depois da aplicação do pulso de 90 todos os meus spins ou seja, a soma dos momentos magnéticos que me dá a magnetização tem coerência de fase. No momento em que eu aplico esse gradiente de campo eles sentem essa diferença de campo sentem essa diferença de frequência de precessão e eu começo a perder essa coerência de fase. esse aqui vai precessionar um pouco mais rápido ou mais lento dependendo do valor do campo que é diferente desse que é diferente desse se eu tenho um gradiente linear na direção Z o efeito disso na coerência de precessão do meu ensemble é uma hélice. Então, eu vou formar essa hélice aqui e aqui a gente não vai trabalhar com gradientes de campo ligados estaticamente indefinidamente a gente trabalha com pulsos por quê? porque eu quero atribuir ao longo dessa direção Z uma fase de precessão adicional para cada um desses spins eu quero desligar esse efeito e que eles voltem a precessar novamente com a mesma velocidade mas com diferença de fase então, eu ligo esse gradiente de campo por um tempo e desligo o suficiente para eu atribuir uma fase dependente da posição para cada um deles e eles voltam a precessar em torno do campo B0 fixo esse novo fator de fase é o que está por trás da gente conseguir decodificar espacialmente uma imagem de RMM pensa que o problema que a gente tem que resolver é o seguinte pensa em cada um dos spins como uma bailarina dentro de uma sala pensa que eu enchi esse laboratório de bailarina e elas estão todas uma do lado da outra e no momento em que eu der o pulso de 90 ou seja, no momento em que eu der o start elas vão começar a fazer uma pirueta todas partindo do mesmo ponto e elas vão rodar elas têm que rodar sincronizadamente como é que eu faço quando eu leio o sinal global de todas essas bailarinas rodando quem está rodando aonde? como é que eu faço para descobrir quem está aqui na porta da sala quem está lá no fundo do laboratório? ora eu dou uma cor para cada uma delas eu falo não as daqui da frente vão estar vestidas de azul as do meio de amarelo as lá do fundo de verde eu resolvo esse problema porque na hora de decodificar o sinal eu conto quantas rotações eu tenho de amarelo? tantas quantas eu tenho de azul? eu vou reconstruindo eu consigo dar uma posição espacial para o meu sinal então essa é a função desse pulso de gradiente essa fase de precessão adicional por ser dependente da posição meu gradiente é linear ele é dependente da posição ele é um recurso que me permite decodificar espacialmente o sinal de RMN então vamos ver esse efeito do gradiente um pouquinho mais em detalhe novamente eu dou um pulso de 90 graus se eu não fizesse nada eu teria o free induction decay ou seja eu tenho os spins precessando em torno do campo eu tenho o decaimento livre da magnetização essa oscilação ela não tem amplitude constante infinita por conta da relaxação então esse sistema vai perdendo coerência de fase lembra aquele efeito quando vai formar o eco antes da gente dar o pulso de 180 os spins vão perdendo coerência de fase por conta da relaxação T2 então esse sinal diminui eu teria o free induction decay mas o que que acontece se ao invés de eu deixar o sistema relaxar livremente se logo após do pulso de 90 eu ligar um pulso de gradiente eu começo a formar essa hélice eu imponho no sistema uma distribuição de valores de campo então eu imponho uma distribuição de frequências de precessão essa hélice aqui ela é longa ou curta o comprimento característico dessa hélice dependendo da intensidade do meu gradiente ou de quanto tempo os meus spins estão sob a ação desse gradiente de campo então eu posso caracterizar o efeito desse gradiente de campo na distribuição de frequências de precessão por um comprimento característico lambda que é o comprimento dessa hélice que se forma quando eu imponho quanto mais tempo eu deixar esse gradiente ligado ou mais intenso for esse gradiente menor vai ser esse comprimento e esse comprimento aqui é a chave para eu caracterizar o que é conhecido como espaço K se vocês forem buscar qualquer bibliografia de imaginamento para remédio vocês vão ouvir falar de espaço K a todo momento e é aqui que o conceito de espaço K está inserido por quê? porque o K ele é uma frequência espacial o K ele é o inverso desse meu comprimento então da mesma forma que a gente tem frequências temporais e a gente tem transformada de Fourier para decodificar um sinal no tempo em frequências temporais a gente tem uma frequência espacial então o que a gente chama de espaço K é um espaço de frequências espaciais e aí o que acontece se eu aplico um pulso desse de gradiente e resolvo ler um sinal de RMN ora eu passo a ter um sinal de RMN que agora é um sinal dependente de K ou seja dependente dessa distribuição de frequências espaciais que eu impus com pulso de gradiente ele vai ser um somatório ao longo da direção do gradiente da direção Z da densidade de spins em cada posição ou seja para eu somar o meu sinal total eu preciso somar o sinal de cada spin em cada ponto da direção Z só que em cada ponto da direção Z ele vai estar sendo pesado por um fator de fase e esse fator de fase depende de K depende da fase que eu impus depende da intensidade do gradiente então o que eu preciso fazer na verdade o objetivo de um experimento de RMN de imaginamento por RMN é medir um sinal de RMN codificado no espaço ou seja com essas fases que são dependentes do gradiente que são dependentes da posição decodificar esse sinal para reconstruir uma imagem no espaço então esse é o nosso objetivo nosso objetivo é medir S de K e usar uma transformada de Fourier de frequências espaciais em uma duas ou três dimensões aí depende do experimento que você quer fazer para obter a densidade de spins em uma determinada posição então os pixels da nossa imagem de RMN a intensidade dos pixels se o pixel está claro está escuro se eu tenho material ali se eu não tenho se há um tecido se não é ele depende da densidade de spins naquela determinada região do espaço que está me dando um sinal de RMN ok então esse aqui é mais ou menos um layout genérico de bobinas de gradiente então vamos pensar que agora a gente não está fazendo um experimento mais em uma dimensão porque esse meu recurso de encodar espacialmente com gradientes de campo ele pode ser usado em diversas direções então eu posso usar gradientes de campo para encodar na direção X na direção Y na direção Z e é aí que a brincadeira começa a ficar interessante do ponto de vista da matemática é a mesma coisa eu tenho um gradiente de campo que agora não é linear ele é um vetor e aí eu tenho uma frequência que agora depende desse meu gradiente que é um vetor do ponto de vista do conceito de formar a hélice de ter um comprimento característico o formalismo matemático é o mesmo o meu K agora que é o meu vetor espacial de frequência espacial ele agora é um vetor de fato ele não é um escalar se eu tenho gradientes em mais de uma dimensão eu estou encodando espacialmente em mais de uma dimensão isso aqui passa a ser um vetor da mesma forma a minha densidade de spins não é mais um Rode-Z é um Rode-R e é aí que a brincadeira fica interessante porque se a gente consegue encodar em várias dimensões a gente consegue localizar um sinal de arremenio no espaço a gente consegue medir uma amostra que a gente chama de book um volume o tórax de alguém a cabeça de alguém toda e a partir de uma transformada de furria bidimensional a gente consegue decodificar de onde veio cada sinal que a gente mediu então isso é muito interessante essa aqui é a mágica que está por trás de construir imagens por RMM então essa ilustração que está aqui é uma ilustração do espaço K deixa eu só trocar minha barra aqui de lugar pronto essa aqui é uma ilustração do espaço K para a gente entender melhor o efeito do pulso de gradiente na hora da gente varrer esse espaço de frequências espaciais essa noção de frequência espacial não é muito trivial a gente quando fala em frequência a gente pensa em tempo essa relação tempo frequência temporal é muito forte então construir na cabeça esse conceito de frequência espacial é um processo um processo de Osmo você vai amadurecendo ele vai entendendo mas a gente vai revisitar isso aqui várias vezes então a coisa vai entrando devagar não tem um press aqui eu tenho uma sequência de pulsos de RMN separadas em linhas então essa linha aqui me diz quem são os pulsos de RF que eu estou usando e aqui eu tenho duas linhas de gradiente então aqui a gente está fazendo um experimento de imaginamento em duas dimensões esses nomes a gente já vai entender por que porque que o gradiente em Y se chama gradiente de fase porque que o de X é um gradiente de leitura e aqui é a linha que diz o meu sinal de RMN aqui que eu estou vendo então primeiramente eu dou um pulso de 90 graus e aí eu excito os meus spins e coloco deito a magnetização para o plano transversal ela estava em equilíbrio do campo estático eu dou um pulso de 90 eu deito a magnetização se no momento que eu deitar a magnetização eu ligar um pulso de gradiente na direção Y eu encodo o meu sistema com uma fase independente da posição em Y ou seja no espaço K eu saio de um ponto de frequência zero e vou para um ponto de frequência definida dependendo da duração desse gradiente e amplitude dele então a partir de um de um gradiente em Y eu me desloco no eixo KY ou seja do espaço K na direção Y e se eu fizer a mesma coisa em X eu me desloco na direção KX ou seja direção X do espaço K eu consigo então com gradientes esses gradientes de phase e de leitura esse aqui chama leitura porque é o gradiente que a gente vai ligar enquanto a gente estiver aquisitando um sinal a gente vai ver isso mais para frente mas esses gradientes de fase de leitura eles me permitem varrer o espaço K e por que que eu preciso varrer o espaço K porque para eu reconstruir uma imagem quanto mais informação eu tiver sobre frequências espaciais mais rico vai ser a reconstrução da minha imagem essa relação entre a importância quais componentes espaciais eu preciso ter e como é que eu reconstruo uma imagem a gente vai ver numa figura já já ela fica bem ilustrada mas o meu objetivo é utilizar pulsos de gradientes para varrer o espaço K nessas duas dimensões e ler um sinal de RMN então se eu der um pulso de pi agora esse pulso de pi é aquele do eco que o professor Ivan falou então eu dou um pulso de 90 a magnetização perdeu coerência de fase se eu dou um pulso de 180 eu inverto eles vão recuperar a coerência de fase esse pulso não inverte só a coerência de fase ele inverte o efeito desses pulsos de gradiente que foram dados ou seja ele inverte essa fase aqui que eu atribuí ao sistema então eu saio desse ponto e vou para esse e agora eu abro o meu receiver do aparelho de RMN para fazer uma leitura só que ao mesmo tempo que eu abro o receiver eu ligo um gradiente de leitura por isso que esse gradiente de X é chamado de read porque eu abro para ler o sinal do eco lembra que o sinal do eco ele se forma aqui numa distância simétrica então aqui eu tenho tal aqui eu tenho dois tal eu vou formar um eco aqui ele começa a se formar aqui termina nessa janela ao longo dessa direção eu estou medindo eu estou aquisitando lá com o meu conversor analógico digital vários pontos desse eco esse eco não é contínuo ele é mostrado ele é um sinal discreto então eu estou medindo esses pontos e quando eu estou medindo esses pontos eu estou aquisitando sinais com diferentes valores de KX então eu estou varrendo essa linha do espaço K o meu objetivo é varrer todo esse espaço K todo infinito não todo dentro da região que tenha frequências que eu queira ver eu não vou varrer frequências infinitas frequências infinitas eu precisaria de gradientes infinitos o gradiente não é infinito mas eu preciso varrer a minha região de interesse e passar por todos esses pontos então eu rodo esse protocolo com um par GX GY e aqui na aquisição eu varro uma linha do espaço K eu troco esses valores e eu varro outra linha eu varro outra linha no momento em que eu varri todas essas linhas eu tenho um sinal de RMN encodado ou seja eu tenho um sinal de RMN que depende do vetor frequência de posição e agora eu preciso usar esse meu sinal decodificar esse meu sinal para obter em cada posição do espaço real aí a posição do nosso espaço mesmo qual é a densidade de spins naquela posição só que essa essa relação por definição ela é uma transformada de Fourier e então no fundo o que está por trás dessa construção da imagem de RMN é isso a gente usa pulsos de radiofrequência para excitar o meu sistema a gente usa gradientes de campo magnético também são pulsos para encodar o meu sistema espacialmente e o truque para fazer isso é a frequência de precessão ela é dependente da posição então por isso que o gradiente de campo é útil em cada ponto do espaço eu tenho um valor de campo eu tenho em cada ponto uma frequência então eu consigo decodificar essa imagem que na verdade é um sinal lido no espaço K de frequência de posição através de uma transformada de Fourier para construir uma imagem no espaço real que é a imagem que a gente tem de RMN ou seja através do meu sinal do meu S de K eu obtenho a densidade de spins em cada ponto do espaço isso pode ser feito de infinitas formas a gente vai ver daqui para frente algumas das principais técnicas de imaginamento para RMN a gente vai ver com um pouco mais de detalhe como é que a gente varre o espaço K se a gente mede um plano de cada vez uma linha de cada vez se a gente mede um volume de cada vez tem várias formas de fazer isso a gente tem aquisições que são simétricas assimétricas a gente tem técnicas que usam ecos produzidos por pulsos de pi a gente tem aquisições que usam ecos produzidos por pulsos de gradiente isso é uma outra forma de produzir eco o repertório de técnicas de imaginamento ele é muito grande mas o conceito básico por trás é o mesmo a gente precisa excitar uma amostra ou seja os prótons da água o que tiver de água fluida nessa amostra a gente excita e a gente encoda isso espacialmente para depois que a gente lê o sinal total a gente consiga reconstruir uma imagem independente da posição então aqui a gente tem hoje cara que a gente tem uma pergunta aqui o Felipe está perguntando se existe uma diferença no movimento dos spins posteriormente à aplicação de um de um study e um narrow um pulsos de gradiente existe tudo isso faz diferença o que acontece é o seguinte a gente tem que levar em consideração às escalas mas sim o nosso sistema não está parado a gente está medindo o sinal de próton do fluido então a gente tem movimento browniano é uma boa notícia a priori ele atrapalharia você falar eu excito aqui o moleque se movimentou ela está em outro lugar a gente tem que pensar nas escalas de tempo se você pensar na escala de tempo que uma sequência dessa ocorre ou seja o que a gente gasta em termos de tempo de sequência de pulso de RMN para encodar está na casa de microsegundos centenas de microsegundos com boa vontade para eu ter movimento relevante dos spins por movimento browniano por difusão que vai interferir na reconstrução da minha imagem eu preciso ter intervalos de difusão da ordem de milissegundos é mil vezes acima são 10 a 3 a mais só que isso é bom porque a difusão molecular é um dos mecanismos de contraste então por exemplo uma das coisas que se pode fazer para diferenciar tecido que tem muita gordura de tecido que não tem é pesar as técnicas de difusão as técnicas de imaginamento por difusão molecular só que aí eu preciso de novo codificar o meu sistema inserir um tempo de difusão um tempo de espera entre a minha codificação e a minha decodificação e aí com uma modelagem de difusão molecular do processo eu tenho um equacionamento para dizer o quanto o meu sinal vai ser atenuado ou não por conta de difusão molecular e aí isso vira um mecanismo de contraste essa acho que é a última técnica de imaginamento que a gente vai ver é por contraste de difusão mas sim agora a título do que a gente está fazendo agora esquece de difusão por enquanto sim as moléculas estão difundindo mas na escala que a gente está trabalhando esses comprimentos de pulso da ordem de microsegundos o efeito de difusão não é o que prejudica a formação da nossa imagem beleza por isso que esses pulsos eles são estreitos por isso que a gente não usa pulsos muito longos e mesmo na aquisição do eco mesmo naquele pulso mais compridinho de leitura a gente ainda está trabalhando numa ordem de tempo que o efeito de difusão na reconstrução não é muito relevante mas ótima pergunta tem mais uma Jos? acho que não né? não tem não ele só está agradecendo então eu acho que todo mundo que já fez algum curso de exatas eu não sei exatamente a formação da turma toda já viu transformada de Fourier alguma vez então o conceito da transformada de Fourier é trivial ele não é muito complicado então essencialmente se a gente lê um sinal no domínio do tempo a gente pode usar a transformada de Fourier para decompor esse sinal no seu espectro de frequências ou seja a transformada de Fourier num sinal do domínio do tempo vai me dizer quais componentes de frequência eu tenho naquele sinal e qual é o percentual de cada componente de frequência a amplitude o peso de cada componente de frequência dessa no sinal total lido e aqui a gente pode dar o exemplo básico de sinais no domínio do tempo que é o quando a gente fala em frequência frequência temporal é mais fácil de entender então se eu tenho um sinal tipo cosseno no domínio do tempo a transformada de Fourier desse sinal no domínio de frequência vai me dar a frequência do meu cosseno se eu tiver um cosseno com três vezes a frequência eu vou ler esse sinal de frequência três vezes maior no domínio do tempo do mesmo jeito se eu aumentar a amplitude dessa componente de frequência a transformada de Fourier me reflete isso eu tenho uma componente com essa frequência de maior amplitude e se eu tivesse um sinal composto milhares de frequências em teoria respeitando os princípios de naico instituto de amostragem a gente conseguiria decompor todas as componentes do meu sinal e com suas respectivas amplitudes o conceito que a gente vai precisar absorver agora e pelo menos pra mim demorou um tempo é o de frequência espacial não mais frequência temporal mas ele funciona da mesma forma então vamos dar uma olhadinha nesses exemplos aqui da relação entre imagens no espaço real e imagens no espaço K ou seja o que que o que seria a imagem no espaço K dessa tela branca ou seja eu não tenho frequência aqui eu não tenho oscilação nesse espaço eu tenho zero oscilação aqui zero oscilação nessa direção ou seja todos os pixels são iguais eu não tenho mudança de intensidade quando eu passo de uma região do espaço pro outro ora no meu espaço K isso seria um ponto centrado em zero pro espaço de frequências espaciais isso é um ponto centrado em zero e se eu tenho um sinal oscilante na direção Y mas que é constante na direção X eu vou ter a transformada de Fourier dele do mesmo jeito que a gente fez a transformada de Fourier desse cosseno aqui e a gente tem as duas componentes de frequência pra frequência espacial a mesma coisa a gente vai ter dois pontos no eixo Y correspondente a frequência de variação do sinal nessa direção ora se o meu sinal varia um pouco inclinado tem uma componente de frequência aqui e uma componente um pouco menos intensa na direção X mesma coisa eu agora vou deslocar esses pontos e eu vou ler os respectivos pontos no espaço K no espaço de frequência se eu trocar a direção constante em Y oscilando em X eu vou ler dois pontos no espaço K de frequência em direção X e assim por diante uma imagem complexa ou seja a imagem do cérebro por exemplo ela é um conjunto de milhares de frequências então eu vou ler um diagrama cheio de pontos no espaço K que contém todas as frequências que eu preciso pra reconstruir a minha imagem dentro do range de frequências que eu varri lembrando sempre que essas frequências do espaço K elas são dependentes do meu gradiente isso é hardware isso é uma limitação de tecnologia quanto mais gradiente eu tenho mais intenso eu consigo gerar frequências maiores e aí eu tenho mais definição de contraste de frequência aqui no espaço real mas essa é a relação entre a transformada de Fourier do meu sinal no espaço K e o meu sinal no espaço real é isso que eu tenho que entender porque o que a gente está medindo em RMN são as colunas da direita a gente está sempre medindo algo assim só que muito mais complexo do que esses exemplos aqui e usando esse sinal e uma transformada 2D pra reconstruir essa imagem agora isso aqui ajuda a entender um pouco melhor qual é a relação dos valores de frequência e como eu vou reconstruir a minha imagem final o conceito que precisa ficar claro pra vocês aqui é o seguinte em teoria eu só preciso de um ponto no espaço K pra reconstruir a minha imagem inteira então tem que assentar esse conceito de frequência espacial a partir de um ponto no domínio K eu consigo reconstruir a minha imagem inteira só que eu vou reconstruir a minha imagem inteira com informação de uma frequência só esse é o ponto então eu preciso varrer um range de frequência nas duas direções aí falando de uma imagem 2D pra eu conseguir informação de frequência frequência baixa e frequência alta o que que é frequência baixa frequência de posição baixa diz respeito a pouca variação de intensidade de pixel no meu espaço real então vamos ver essa ilustração aqui pra gente entender isso melhor essa aqui é uma imagem completa aquisitada no espaço K e eu reconstruo a minha imagem completa no espaço real o que que acontece se eu retirar os pontos do meio então eu vim aqui e apaguei do meu dado fui lá na matriz lá no MATLAB e apaguei todos os K menores com certo valor ora eu não vou fazer um buraco aqui nessa mesma imagem não é essa relação na verdade o que eu tô fazendo é eu tô tirando da reconstrução a informação de frequência baixa e o que que é frequência baixa os tons de cinza os tons médios quando eu não tenho passagens bruscas de branco pro preto então eu tiro essa informação do meio que é uma informação de K abaixo uma informação de baixa frequência mas no espaço real eu ainda reconstruo toda a minha imagem ela tá aqui o que que acontece se eu fizer o contrário se eu remover os K altos se eu botar um threshold e eu mantiver K abaixo de novo eu reconstruo a minha imagem mas eu perco as informações de contraste rápido de variação rápida de intensidade de pixel espacialmente falando então a minha imagem perde um pouco de contraste e passa a ser um borrão de tons de cinza é por isso que é importante varrer o espaço ficar todo eu conseguir não só reconstruir a imagem como um todo mas pra eu ter o maior conteúdo de frequência espacial possível isso de certa forma me dá contraste me dá entidez beleza? a gente vai ver agora um segundo recurso que é primordial pra se fazer imagem de RNN ele é um dos recursos responsáveis por ter uma pluralidade tão grande de técnicas que é esse slice selection que nada mais é que uma excitação seletiva de spins o que que acontece se eu pegar lá a cabeça do cara que tá dentro do tomógrafo tem o campo B0 aplicado lá isso me dá uma frequência de ressonância gama B0 pro hidrogênio e eu vou e dou um pulso de RF e excito aqui dou um pulso que excita toda a região da amostra ou seja eu vou pegar aquela magnetização vou pegar todos os spins da água da frequência do pulso que eu tô dando aqui e vou excitar ou seja eu vou produzir um sinal que diz respeito ao volume como um todo mas o que que acontece se ao invés de eu usar somente um pulso seletivo um detalhe a gente usa pra esses pulsos de imaginamento um pulso tipo SYNC esse pulso é SYNC porque justamente a transformada de Fourier dele no espectro de frequências é uma função caixa então do ponto de vista de precisão de frequência ou seja se eu quero excitar spins com uma frequência específica o SYNC é um bom formato porque essa função caixa me define uma região bem definida de excitação em termos de banda de frequência mas mesmo usando um pulso SYNC só com o campo estático eu ia excitar a amostra como um todo e é aí que entram os gradientes de campo no momento em que eu imponho agora na direção Z um gradiente de campo eu imponho uma distribuição de valores de campo então é B0 mais um delta um delta que depende da posição então cada spin ao longo da direção Z tá sentindo uma frequência de precessão diferente a combinação de um pulso tipo SYNC com um gradiente de campo resulta em uma excitação local então só os spins que estiverem sentindo uma frequência que tá dentro da banda do meu pulso vão ser excitados e aí com mais intenso for esse gradiente ou seja com mais forte eu puder dar esse pulso de gradiente mais fina vai ser a minha excitação mais fino é esse slab essa relação ela tá expressa aqui então esse eixo eu tenho a frequência de precessão dos spins esse eixo é o eixo Z essa linha representa a intensidade do meu gradiente o quão mais intenso o meu gradiente é mais inclinada essa linha vai ser e a inclinação dessa linha é o que me diz dependendo da minha banda de excitação então aqui eu tenho a frequência do campo B1 o ômega 1 mas existe uma banda não consigo cravar um valor de frequência eu cravo uma banda ainda que seja uma banda pequena eu cravo uma banda então eu excito os spins dessa banda e o gradiente é quem vai me dizer dentro dessa banda qual é a dimensão no espaço de spins que eu tô excitando então agora em teoria eu consigo fazer tudo por quê? porque eu consigo eu já sei como decodificar espacialmente um sinal de RMM excitado numa amostra que tem várias frequências vários tecidos vários hidrogênio na gordura hidrogênio no sangue hidrogênio um monte de coisa e não só isso eu não só consigo decodificar espacialmente mas eu consigo excitar localmente então agora eu tenho controle porque eu consigo decidir eu vou varrer esse plano aqui e nesse plano aqui eu vou obter um sinal encodado no espaço K e vou com uma transformada de Fourier reconstruir nesse plano o que veio da onde pronto agora a gente consegue excitar decodificar o sinal e reconstruir uma imagem de RMM então esse por isso que o conceito de gradiente de campo é tão importante isso aqui foi uma sacada genial porque do ponto de vista de fundamento da RMM a técnica é a mesma já se conheciam gradientes de campo muito antes de ter imagem por RMM os cientistas já 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 investigavam já mediam gradientes de campo para avaliar a inomogeneidade dos magnetos por exemplo quando você produz um magneto lá enrolei a bobina produzir um magneto eu quero que ele seja homogêneo eu quero que todo mundo no espaço dentro da amostra sinta aproximadamente V0 com a maior homogeneidade possível então uma forma de saber se o campo está homogêneo ou não é medir o gradiente de campo então o gradiente de campo é um conceito tão antigo quanto a própria técnica de RMM lá em 1950 a sacada foi perceber que a gente podia usar esses gradientes para realizar esse encoding que a gente chama espacial e fazer essa reconstrução esse slide aqui é um slide que é o slide do curioso quando se trabalha com imagem em qualquer coisa foto do iPhone microscopia eletrônica de varredura micro CT tomografia computadorizada imagem para RMM a primeira coisa que vem na cabeça resolução a resolução eu quero saber qual é a resolução qual é o menor tamanho de pixel que eu consigo ver essa pergunta para ela ser respondida por imaginamento de RMM ela é um pouco mais complicada de ser respondida porque ela depende de um monte de coisa a gente já viu que a gente tem que varrer essas frequências no espaço K então a gente precisa medir ao longo do eco diferentes pontos é isso que o meu eco é um sinal analógico mas o meu equipamento ele precisa de um conversor analógico digital então eu digitalizo esse sinal então eu estou medindo na verdade esse eco como uma coleção de pontos e cada ponto desse é um valor de frequência no espaço K opa e eu guardo isso tudo na minha matriz para depois fazer uma transformada de Fourier em duas dimensões e reconstruir mas no final das contas eu tenho uma aquisição de sinal discreto eu tenho um número de pontos que eu estou aquisitando como que isso se relaciona bom isso se relaciona com a minha resolução dependendo de um monte de coisa então eu preciso saber a intensidade do meu gradiente de campo é isso que como a gente viu lá no slice selection é isso que vai definir o quão fino é a minha excitação se eu estou excitando um plano se eu estou excitando um volume se eu estou excitando um slab enorme eu preciso saber qual é o meu fio de overview ou seja qual é o meu campo de visão e isso depende do tamanho da minha bobina ou seja tudo que em teoria tudo que está dentro da região de medida da bobina diz respeito ao meu fio de overview então se eu tenho aqui no nosso caso a gente tem bobinas para imaginamento com 10 milímetros de diâmetro e 5 milímetros isso no fim das contas vai definir o meu campo de visão lá no software quando eu estou fazendo imagem eu posso dizer estou usando a bobina de 10 mas não quero quero fazer uma imagem só nesse volume pequenininho de 5 tudo bem a gente restringe restringe o campo de visão diminui esse fio de overview aqui lá no software a gente faz isso mas quantos pontos eu vou ter dentro do meu campo de visão vamos supor que eu resolvi fazer um slice do cérebro lá do cara essa imagem em pixels ela tem quantos pontos por quantos pontos ela tem 64 por 64 ela tem 128 por 128 ela tem 1920 por 1080 resolução de monitor não sei eu preciso dizer isso eu preciso definir isso porque esse número de pontos o meu sampling rate ou seja quantos pontos eu sou capaz de aquisitar por segundo isso é dependente de hardware dependente de eletrônica a intensidade do meu gradiente vai definir a minha resolução então no fim das contas pode digerir esses dados com calma depois a gente vai passar esse material para vocês eu mesmo boto isso aqui no papel várias vezes porque quando eu vou retomar esses conceitos na cabeça eu me confundo um pouco da relação entre resolução espacial tamanho de pixel e resolução no espaço K frequência número de pontos que eu estou medindo enfim depois vocês deem uma olhada nesse cálculo aqui mas não tem nada isso aqui é matemática básica não tem nada avançado aqui a relação entre a minha resolução ou seja o menor comprimento espacial que eu consigo ver no final das contas é quantos pontos eu estou aquisitando no meu conversor analógico digital ou seja quantos pontos eu estou lendo na minha amostragem vezes esse delta Kx que é uma grandeza que depende da intensidade do meu gradiente e do sampling rate então quanto mais pontos eu aquisitar mais resolução eu tenho ótimo quanto mais intenso for meu gradiente mais resolução eu tenho ótimo aí o primeiro pensamento juvenil que a gente tem é maravilha então eu vou comprar um equipamento desse aqui carão que tem um gradiente porradão acho que é um gradiente de 30 graus 30 gauss por centímetro se eu não estou enganado até 30 gauss por centímetro um baita gradiente e eu vou fazer uma imagem lá de RMM se eu quiser ver sei lá o que a mariposa a formiga em alta resolução eu vou fazer uma imagem com 10 mil pontos 10 mil por 10 mil ótimo não não é ótimo porque a gente tem que aí dá um passo para trás de novo e a gente tem que lembrar da física quando a gente decide imaginar ou reconstruir alguma coisa num grid de 10 mil por 10 mil significa que a gente pegou o espaço do nosso field of view e dividiu em 10 mil em cada direção se você pegar um pedacinho ou seja 1 sobre 10 mil desse mapa ele tem 1 sobre 10 mil da quantidade de spins total que vai contribuir com o seu sinal de RMM então qual é o primeiro efeito e o efeito mais rápido que freia essa coisa de vou aumentar o número de pontos indefinidamente é simplesmente a quantidade física de sinal no momento em que eu estou medindo um pixel muito pequeno porque eu estou imagiando uma região que não tem muito que a densidade de spins é muito pequena é muito baixa eu não tenho sinal suficiente e aí no mundo real na eletrônica real a gente tem uma coisa chamada sinal ruído então eu consigo ver contraste eu consigo ver essa imagem aqui porque no fundo o ruído que está aqui é muito mais baixo do que a intensidade do sinal então o ruído aqui está em preto essa escala de preto branco é você que atribui isso é RGB isso é lá no processamento do software ele que vai dizer ó o menor sinal que eu tenho aqui que é o background de ruído é o preto e o maior sinal que eu tenho é o branco o meio ele divide então se eu tenho um pixel muito pequeno eu tenho muito pouco sinal essa imagem aqui se transforma num borrão se transforma na TV antiga lá de tubo quando ela saia do arco vira aquele chuviscado você não vê mais nada então a gente quando vai operar um equipamento desse a gente sempre tem um compromisso entre a técnica que a gente vai usar quantos pontos a gente está medindo o que que eu quero ver qual é o objetivo desse imaginamento é diagnóstico você está procurando o que a técnica é 2D é 3D tem paciente vivo é uma amostra que já morreu eu posso ficar horas fazendo uma aquisição ou é um tomo do pulmão e o cara está respirando e esse troço tem que sair em segundos isso tem que ser pesado porque apesar da gente aquisitar quantos pontos a gente quiser na direção de leitura vocês lembrem que para eu varrer o espaço K na direção Y eu preciso escolher um valor de phasing do gradiente Y então repetir esse experimento 128, 256 ou 15, 12 vezes significa que o meu tempo vai multiplicar por 2, por 4 por 8, por 16 então a resolução de fato ela é ela é menos dependente do do estado da arte da tecnologia nesse sentido a gente tem em teoria muito mais resolução do que a gente usa na prática porque na prática a gente precisa ter um sinal que seja passível de ser lido então a gente não vai diminuir o tamanho do pixel até submicrômetros para conseguir ver alguma coisa beleza? bom então agora a gente vai revisar grosseiramente o basicão de uma sequência de RNN então agora a gente já sabe que a gente usa um pulso de radiofrequência para excitar os spins mas não o volume todo a gente bota um gradiente em Z e escolhe uma frequência específica e excita um slice isso aqui é um gradiente de spoiler esse é um gradiente que destrói coerências não desejadas se alguém tiver alguma curiosidade sobre isso eu posso falar em mais detalhes mas não veio ao caso agora aí a gente usa o gradiente de phase para definir um ponto no espaço K a gente dá um pulso de 180 para produzir um eco e quando esse eco se forma aqui a gente usa o gradiente de leitura para varrer o conversor analógico digital e obter uma linha do espaço K na direção X uma vez que a gente obteve essa linha a gente repete esse protocolo repete esse protocolo com outro valor de gradiente então a gente escolhe um outro valor de gradiente Y um outro valor de gradiente X e vai varrendo as linhas do espaço K o número de pontos que a gente vai usar aqui é o número de pontos que a gente quer ter para reconstruir a imagem final então esse aqui seria o esquema básico de uma sequência de aquisição de RMN nesse caso aqui essa sequência ela é chamada eco de spin e a gente já vai entender por que esse pulso de pi é o pulso que está sendo utilizado para inverter o sentido de precessão dos spins refocalizar e produzir o eco por isso que essa sequência é um eco de spin esse tempo é o que a gente chama de tempo entre ecos esse tempo é importante e a gente já vai ver por que outro tempo importante é esse aqui repetition time vocês lembram lá de quando o professor Ivan falou dos processos de relaxação eu deito a minha magnetização com pulso de 90 se eu largar esse sistema depois de um tempo lá proporcional a T1 esse sistema volta para o equilíbrio de novo esse sistema relaxa então dessa repetição da sequência para essa repetição da sequência esse mecanismo está atuando então o tamanho desse tempo aqui me diz se depois de um experimento todo desse se a minha magnetização já conseguiu relaxar muito ou não então esse tempo é muito importante porque ele diz o quanto a relaxação T1 vai atuar na minha imagem e esse tempo aqui o TE me diz quanto a relaxação T2 vai atuar na minha imagem calma a gente já vai relembrar o que é T1 e T2 e ver isso um pouquinho mais de detalhe mas o esquema básico é esse então eu vou repetir esse bloco quantas vezes eu queira para ter essa minha matriz em 2D NX por NY para reconstruir para reconstruir a minha imagem final então esse diagrama ajuda a gente a entender mais ou menos a função do gradiente novamente como é que a gente varre as linhas no espaço K então cada cor aqui corresponde a uma intensidade de gradiente é uma das vezes que eu repeti o protocolo eu repeti o protocolo eu varro uma linha no espaço K repito o protocolo eu varro outra tudo isso num mesmo plano do espaço real esse plano aqui ele é selecionado por esse conjunto de pulsos é o pulso de 90 com um gradiente em Z que define que eu vou excitar só os spins que estão nesse plano aqui varrer o espaço K é uma função do gradiente Y e do gradiente X ok então eu posso fazer isso em duas dimensões eu posso fazer isso em três dimensões então eu posso aquisitar três planos de uma vez e eu posso aquisitar todas essas linhas do espaço K referentes a planos diferentes então eu posso aquisitar um volume de uma só vez ou eu posso aquisitar um monte de planos e empilhar esses planos em diversas formas de eu varrer o espaço K eu não preciso fazer isso linearmente eu posso fazer isso de forma espiral eu posso fazer existem umas outras técnicas mais complicadas para fazer essa reconstrução mas o que é importante aqui é vocês fixarem o que esses gradientes estão fazendo ou seja o que eu escolho quando eu escolho uma intensidade de pulso de gradiente no fundo eu estou varrendo linhas do espaço K e aqui ou seja combinando gradientes em Z e pulso de radiofrequência eu estou escolhendo slices da minha amostra no espaço real tá bom isso já dá uma ideia de quantas formas diferentes a gente poderia combinar esses pulsos de RF com pulso de gradiente para ler o espaço K e reconstruir imagens para RMN então o que a gente vai ver agora eu vou dar uma ideia para vocês dos conceitos básicos de sequência de pulso por imagiamento ou seja a gente vai ver as sequências mais importantes as sequências que são mais comuns e tipos de sequência ou seja existe um repertório infinito de sequências de RMN se vocês forem em um daqueles livros da bibliografia existem milhares de técnicas até hoje as publicações de revistas de imagiamento para RMN elas focam muito nessa coisa de inventar técnica nova às vezes o cara descobre um efeito combina atenua um efeito que ele não queria publicam a técnica nova então assim o equipamento que a gente tem aqui tem uma biblioteca deve ter sei lá uns 70 protocolos mas eles todos estão baseados no mesmo princípio então uma coisa que a gente vai ver é a diferença entre spin echo e echo de gradiente ou seja isso é importante porque daquelas 70 lá 60 estão nessas duas categorias aqui então a grande maioria é dividido como spin echo e echo de gradiente essas duas aqui também existem mas elas são menos comuns esse inversion recovery é uma sequência baseada em relaxação T1 eco estimulado é uma outra forma de produzir ecos a gente pode classificar ela dessa forma por qual é o tipo do mecanismo que está sendo utilizado para produzir o eco ou a gente pode classificar ela pelo tipo de leitura então eu posso numa mesma sequência de spin echo varrer o espaço K de formas diferentes isso já me dá sequências diferentes de tipos diferentes então eu posso classificar não só pelo mecanismo por trás da formação da imagem mas também pelo método que eu escolhi para reconstruir essa imagem e aí gravem isso isso é muito importante não tem a melhor técnica de RMI isso não existe como eu falei no slide anterior uma vez que você decide imaginar alguma coisa por RMI é preciso um planejamento o que que eu vou imaginar que a amostra que é a amostra é vivo o que que eu estou buscando a amostra está se mexendo que tipo de efeito eu quero ver eu quero ver um derrame eu quero achar um tumor eu quero saber se tem uma deformidade no pulmão eu quero fazer uma tomo eu não sei todas essas informações juntas elas vão servir para eu definir que técnica que eu vou usar então tem técnica que vai me entregar contraste melhor dependendo do que eu quero ver mas vai me custar mais tempo tem técnica que vai me dar uma imagem super rápida e vai me evitar defeitos de imaginamento por movimento por exemplo eu quero imaginar o pulmão e o cara está respirando a minha técnica precisa ser super rápida então eu tenho que botar tudo isso na balança e pesar e olhar o meu repertório de técnicas para decidir que técnica que eu vou usar então não existe uma melhor técnica existe uma melhor técnica para uma finalidade específica e aí vai da experiência do operador da experiência de quem está buscando de com mais informação você tem sobre o que você está querendo ver e aí com tudo isso que você toma uma decisão acho que tem uma pergunta de alguém é sim Bruno o Felipe está perguntando para a resolução em tons de cinza quais os parâmetros físicos que influenciam a gente vai ver isso Felipe já já todos essa resposta é ótima essencialmente assim vocês já entenderam que a gente está reconstruindo sinal de RMM no espaço a gente desenvolveu uma forma uma engenhoca aqui para conseguir dizer que uma quantidade de sinal de RMM veio de um determinado ponto do espaço tom de cinza vai ser intensidade de sinal intensidade de sinal é intensidade de sinal de RMM é quantos spins é quantos momentos magnéticos em fase eu estou lendo e estão somando e estão dando a magnetização naquele pontinho o que que influencia essa intensidade é tudo qualquer coisa que possa afetar a leitura do sinal de RMM por exemplo relaxação que ela tanto leva a minha magnetização para o equilíbrio quanto ela destrói a coerência de fase no plano transverso no caso do T2 isso influencia deslocamento químico aquela coisa da frequência aquilo influencia o meu contraste difusão molecular influencia o meu contraste se o próton está num tecido X ou está num tecido Y ou está no sangue isso influencia o meu contraste e isso é bom isso é ruim do ponto de você pensar putz como é que eu interpreto interpretar é um outro problema nosso problema aqui é fazer uma imagem interpretar é o médico mas do ponto de vista da riqueza da informação é ótimo quanto mais coisas influenciarem o sinal de RMM mais mecanismos de contraste diferente eu tenho significa que eu tenho mais ferramentas para investigar um fenômeno específico a gente vai ver alguns exemplos aqui de problemas que eu utilizo uma técnica para buscar um diagnóstico e não acho mas eu mudo de técnica o problema aparece por quê? porque aquele problema específico aquele tecido vai ser vai ser suscetível a um determinado efeito ou um efeito de relaxação ou um efeito de homogeneidade ou um efeito de difusão mas respondendo a sua pergunta qualquer coisa que afete a amplitude do sinal de RMM tanto para restaurar mais sinal quanto para degradar o sinal é o que vai me dar diferentes tons de cinza quando eu reconstruo a imagem beleza? acho que tem mais uma pergunta Josi ou não? não tem não só o Felipe agradecendo beleza então tá então vamos dar uma revisada nos tipos mais importantes de técnica de RMM agora pronto a resposta do Felipe estava no slide seguinte qualquer coisa capaz de afetar o sinal de RMM é um mecanismo de contraste em milhares a gente vai falar dos principais aqui vocês já viram tudo isso e o bom de você dar um curso relâmpago é que eu estou assumindo que vocês são especialistas em tudo que o professor Ivan disse há dois dias atrás isso é ótimo porque vocês não sabem mas vocês tiveram a chance de ter duas aulas de introdução RMM possivelmente com o cara que é o maior especialista de RMM do Brasil a gente tem muito orgulho de ter ele aqui no grupo então assim é uma sacanagem porque a técnica não é trivial e você tem que absorver muita coisa muito rápido mas daqui pra frente eu estou contando que a gente já sabe o que é relaxação a gente já sabe que a gente tem mecanismo de relaxação ou seja o ensemble vai voltar ao equilíbrio se eu deixar um tempo T1 e no plano transverso se eu deixar um tempo T2 ele perde coerência do fase ele vai matar o sinal então isso aqui é um mecanismo de contraste porque tecidos diferentes que tem tempos de relaxação diferentes tem contrastes diferentes é isso que me dá esse som de cima difusividade molecular ou seja a molécula de o próton do hidrogênio da água ele difunde muito mais rápido do que o próton do hidrogênio da gordura por exemplo do óleo então a difusividade molecular pode ser usada como mecanismo de contraste chemical shift pode ser usado como mecanismo de contraste ou seja a influência da vizinhança química pode ser usada como mecanismo de contraste isso aqui o chemical shift ele desrespeita técnicas de excitação super seletiva vou mostrar um exemplo aplicado em petróleo que é uma coisa que a gente faz aqui no laboratório mas é isso então essa sequência aqui vocês já viram eu estou repetindo mas esse é um dos dois grandes tipos de sequência por RMN ou seja spin echo e aqui spin echo é porque o pulso de 180 é quem forma o echo ou seja de fato você está manipulando os spins e alterando a direção de precessão para criar uma refocalização e produzir esse echo aqui então a gente já sabe o que essa sequência faz a gente escolhe um slice escolhe uma linha do espaço K para varrer e lê essa linha aí a gente espera um tempo TR e repete essa sequência qual é o pró dessa sequência essa sequência ela se comporta muito bem para suprimir inomogeneidades de campo ou seja se o meu magneto não é muito homogêneo ou se a minha amostra produz inomogeneidades de campo interna por contato de sustentabilidade ou seja se eu tenho paramagnético dentro da minha amostra eu vou passar o campo ali o PCR que eu estou aplicando se eu tenho materiais com sustentabilidade magnética diferente isso distorce a linha de campo distorção de linha de campo é inomogeneidade de B0 inomogeneidade de B0 é um problema porque naquelas contas lá é o B0 o B0 é estático está tudo constante essa inomogeneidade vai gerar um gradiente local que vai somar com o meu pulso então eu vou reconstruir o pixel no lugar errado isso é ruim esse recurso aqui do pulso de π ele corrige parte desse efeito então quando os spins estão perdendo coerência de fase por inomogeneidade e eu inverto o sentido de precessão eu recupero essa coerência então essas técnicas de echo de spin elas suprimem bem esses efeitos de inomogeneidade de campo eu posso usar gradientes de campo mais curtos e mais fortes e aqui o meu interesse é justamente a outra pergunta do menino não me lembro o nome dele agora o interesse é suprimir efeitos de difusão então eu encodro rapidamente e ligo e desligo o pulso de gradiente para ele não ficar muito tempo ligado eu consigo pesar a minha imagem por contraste de T2 então desse pulso para esse para os próximos ecos que vão vir aqui é a relaxação T2 que está atuando então eu já vou botar um desenho aqui para vocês entenderem tecidos que tem T2 diferentes vão me dar intensidade de sinal diferente então esses são os prós dessa sequência qual é o contra dessa sequência ela consome muito tempo por quê? porque uma vez que eu rodei o meu protocolo uma vez e varri a linha do espaço cai eu preciso esperar o sistema equilibrar de novo então eu preciso esperar a magnetização voltar e equilíbrio com o Z o M0 para começar tudo de novo e ainda que esse tempo às vezes seja um tempo da ordem de milissegundos ou às vezes segundos para amostras bulking é muito tempo porque eu tenho que rodar uma matriz vamos supor de 256 para 256 é ponto para burro então se eu tiver que cada ponto desse esperar o sistema equilibrar de novo para poder rodar o protocolo de novo isso consome muito tempo e também como eu uso pulsos de radiofrequência para produzir o meu eco eu tenho que tomar cuidado com o que a gente chama de duty cycle ou seja é o ciclo de operação do meu hardware por quê? porque se eu ficar dando muito pulso de radiofrequência muito intenso eu posso começar a gerar efeitos de aquecimento no hardware eu posso começar a gerar defeitos então esses são os contras de utilizar uma sequência tipo spin eco a outra forma se eu não quiser utilizar a sequência de spin eco o outro tipo o outro grande grupo de sequência de majeamento para RMN são os ecos por gradiente aqui eu não estou usando um pulso de pi para inverter a direção de preceção dos spins e refocalizar eu estou usando um gradiente contrário a um dos gradientes que eu apliquei para simplesmente cancelar a fase matematicamente então é como se eu se eu impusesse uma distribuição de campo e depois impusesse uma distribuição de campo contrário então aquela fase que ele guardou ele perde é como ir lá na conta e descontar simplesmente o banco foi lá e descontou aplicações automáticas de Itaú eu fico puto com isso não mandei ninguém aplicar nada em lugar nenhum mas você chegar lá tem um débito na sua conta lá tirou é isso aqui então a gente não está mexendo na frequência de preceção dos spins a gente está simplesmente cancelando com o pulso de gradiente contrário a fase que ele obteve e a gente vai produzir um eco da mesma forma se você cancela a fase de preceção o sistema se refocaliza novamente quais são as vantagens e desvantagens dessa técnica elas são muito mais rápidas por quê? porque eu não preciso entre uma repetição ou outra esperar o sistema se reestabelecer eu posso simplesmente usar um gradiente de spoiler para destruir a magnetização no plano transverso e começar a sequência de novo sem precisar dar um outro pulso de 90 eu já dou outro gradiente aqui já leio e toca para frente a gente consegue numa session ou seja numa varrida dessa sequência de repetition time pegar várias linhas do espaço então ela é uma técnica muito mais rápida por exemplo para imaginar o pulmão do cara se ele estiver respirando existe uma técnica essa aqui chamada flash fast low angle shot que ela é como se fosse o primeiro clique do fotógrafo ou o primeiro tchan que o músico dá você liga o amp e abre o volume você não afinou ainda você não sabe como é que está o timbre ou o fotógrafo bateu a foto lá você não sabe como é que está o ISO você não sabe se a lente é essa mas esse primeiro clique ele é só um clique para você olhar assim ah tá bom vou baixar o ISO aí você vai fazer uma calibração fina esse flash é muito utilizado para isso então a gente coloca uma amostra dentro do tubo bota lá faz uma calibração básica e roda um flash desse ele vai dar uma imagem que não tem muita definição uma imagem borrada mas ele me dá uma imagem em segundos então eu consigo ver se a minha amostra está posicionada onde eu queria que ela estivesse se o campo de visão que eu defini está grande o suficiente se eu vou imaginar um pedaço pequenininho ou grande então essas técnicas por eco de gradiente elas têm essas vantagens qual é a desvantagem? eu não compenso mais esses efeitos de gradiente de campo então se eu não estou compensando mais os efeitos de homogeneidade de campo na verdade eu não estou medindo T2 eu estou medindo T2 estrela alguém vai escrever lá no chat agora qual é a diferença entre T2 e T2 estrela o professor Ivan não falou é isso é uma sutileza essa perda de coerência no plano transverso quando a gente dá o pulso de 90 e os espinhos começam a perder coerência ela acontece por duas formas ela pode acontecer porque a gente tem homogeneidade do magneto ou seja a gente tem um plano de instrumentação a culpa do hardware o campo que a gente está aplicando estático não é totalmente homogêneo no espaço isso não é um mecanismo que gera decoerência mas tem um outro mecanismo que é o termodinâmico por isso que o T2 se chama spin-spin essa interação spin-spin ela é irreversível a gente não consegue refocalizar a gente nunca vai conseguir refocalizar o eco com a mesma amplitude que ele tinha aqui porque o T2 atua a gente não consegue reverter essa perda de coerência mas a gente consegue reverter a do campo então estrito senso quando a gente tem o efeito total sem reverter nada a gente tem a homogeneidade do campo mais a interação spin-spin a gente diz que a gente está medindo T2 estrela esse sistema vai perder coerência de fase muito rápido quando a gente consegue compensar uma delas que é a de instrumentação e arranca lá fora só sobra a termodinâmica a gente está medindo T2 por isso que T2 é o que vocês vão achar mais comum na literatura porque T2 é quase que uma propriedade molecular T2 é uma assinatura da amostra do núcleo porque é um processo termodinâmico é um processo físico não é um problema de hardware eu tirei a imperfeição humana da jogada eu tirei a inomogeneidade de campo magnético estático mas nesse caso aqui eu só conseguiria tirar com pulso de P eu não estou usando pulso de P eu estou usando um eco de gradiente então a inomogeneidade está aqui ele vai relaxar muito rápido e se tiver tecidos com suscetibilidade magnética diferente eu estou aplicando o campo isso vai gerar distorção na linha de campo e eu não vou conseguir corrigir esses efeitos isso gera decoerência mais rápido do meu sinal atenua mais rápido então esse é um contra dessa sequência mas a gente volta naquele slide que eu falei que não tem técnica boa e técnica ruim ora eu estou dizendo aqui que se eu tiver um tecido que tem por exemplo uma alta concentração de paramagnético o sangue o sangue tem ferro o ferro do sangue é um problema para mim porque por conta do ferro o sangue relaxa muito rápido então onde a gente deveria ver pixels claros a gente vê pixels escuros porque no momento em que eu vou fazer a medida o sinal já relaxou ele relaxou muito rápido então eu não consigo ler a magnetização ora mas se eu quero ver um derrame isso não é um contra isso é um plus se eu quero imaginar uma área do cérebro que eu suspeito que tenha tido um derramamento de sangue e eu sei que alta concentração de sangue me gera pixels escuros ou seja pixels que relaxaram muito rápido tem pouco sinal de remênio isso é um recurso então se eu quisesse ver por exemplo um derrame eu preferiria usar uma técnica rápida de eco de gradiente que vai sofrer muito efeito de contraste de suscetibilidade do que uma técnica de eco de spin por exemplo então de novo prós e contras de cada técnica tem que ser pesado pelo que se quer ver a gente vai ver daqui pra frente eu acho daqui alguns slides a gente vai ver alguns exemplos de imagens da mesma coisa com técnicas diferentes mecanismos de contraste diferentes e como isso pode ser positivo ou negativo dependendo do que você está querendo olhar tá então basicamente a gente tem esses dois do ponto de vista de mecanismo de produção de sinal a gente tem esses dois grandes grupos de imagem que é o eco de spin e o eco de gradiente e aqui vamos lembrar um pouco do efeito de T1 e T2 esse gráfico ele ilustra bem como a gente pode pesar essas imagens e como tecidos diferentes vão responder com contraste diferentes dependendo do tempo de relaxação do próton que está naquele tecido lembra lá do que o professor Ivan falou eu dou um pulso de 90 graus deita a magnetização para o plano o que que é que o T1 faz o que que o tempo de relaxação spin-rede faz ele vai fazer todo mundo voltar para o equilíbrio então se eu medir a magnetização agora no eixo Z tá se eu medir ela no eixo Z em equilíbrio ela tem M0 quando eu dou o pulso de 90 tem 0 no eixo Z tem 0 mas se eu deixar esse sistema relaxar eu passo a ter uma componente Z se der um tempo grande o suficiente eu reestabeleço toda a magnetização em Z é isso que essa curva aqui a curva de relaxação T1 ou relaxação longitudinal ela tá me dizendo que se eu der um tempo grande o suficiente depois do pulso de 90 a minha magnetização volta para o equilíbrio na direção Z ora se eu tenho um tecido que tem uma relaxação de T1 mais rápida ou seja ele volta para o equilíbrio mais rapidamente do que um outro tecido que demora mais para voltar para um mesmo tempo de repetição entre os experimentos ou seja o tempo que eu dou para esperar a magnetização equilibrar e repetir o experimento de novo esses tecidos vão dar contraste diferente então simplesmente escolhendo um TR curto eu consigo impor na minha sequência de mangiamento um mecanismo de contraste baseado em T1 ah o que acontece se eu usar um tempo de repetição super grande não tem contraste de T1 por que? porque os dois tecidos vão ter relaxado para a condição inicial então eu não vou conseguir ver contraste de T1 nessa imagem então para ter contraste de T1 eu uso um tempo de repetição pequeno mas e o T2? o T2 é o contrário o T2 ele é a perda de coerência no plano transverso depois que eu dei o pulso de 90 então eu dei o pulso de 90 agora eu vou medir a magnetização aqui vou medir no plano XY no momento em que eu dou o pulso de 90 os spins passam a perder coerência perder coerência significa que o meu sinal que é a soma dos momentos magnéticos da coisa toda vai diminuindo se tiver cada um apontando para o lado a soma dá zero então a relaxação T2 me diz isso me diz que imediatamente depois do pulso no plano XY eu passo a perder sinal de magnetização ora se eu quero diferenciar tecidos que tem relaxação T2 diferente basta eu usar um tempo entre eco diferente ou seja tempo entre eco é o tempo entre o meu pulso de 90 e o pulso de 180 quanto mais tempo eu der entre o pulso de 90 e o pulso de 180 mais esse mecanismo de T2 vai atuar e eu consigo diferenciar esses tecidos então se eu brincar com escolhas de TR e escolhas de TE eu consigo produzir de uma mesma amostra imagens com contrastes completamente diferentes essa imagem aqui ilustra isso vamos lá parte por parte o que que significa PD significa proton density ou seja eu tô medindo densidade de prótons tá alguém vai falar assim densidade de prótons não é o que você tá medindo o tempo todo sim é o que eu tô medindo o tempo todo mas se eu tô medindo pesada por um mecanismo de relaxação muito intenso isso não é justo não tô medindo densidade de fato tô medindo o resultado de um monte de efeito acumulado então a gente disse que uma imagem ela é PD ou seja ela é proton density de fato se eu escolhi parâmetros de aquisição que não vão deixar os mecanismos de relaxação fazer tanta diferença assim então se eu escolher um tempo de repetição suficientemente longo e um tempo entre ecos bem curto eu vou ter pouco ΔS ΔS pequeno ΔS pequeno significa que o que eu tô vendo é aproximadamente densidade de prótons mesmo é quantidade de spins naquele local do espaço agora se eu usar se eu mantiver o tempo de repetição longo não tem contraste de T1 mas eu aumentar um pouco aumentar de 10 para 100 o tempo entre ecos o mecanismo T2 atua esse ΔS aqui entrou na jogada então dessa imagem para essa a diferença é esse ΔS que ele apareceu então tá aqui uma imagem que a gente chama de T2 pesada ou pesada por T2 então esse contraste que a gente tá vendo aqui sim ele é densidade de prótons mas ele tá pesado ele tá acentuado pela diferença de relaxação de prótons em tecidos diferentes ah não quero pesar por T2 quero pesar por T1 ok você pode então agora eu mantenho o meu tempo entre ecos curto pra eu estar nessa região aqui e não ter influência de contraste de T2 mas eu diminuo também o meu tempo de repetição pra eu estar nessa região aqui ó e ter contraste de T1 tá aqui essa terceira imagem é uma imagem com um TE pequenininho mas um TR pequeno também que nesse caso vai me dar contraste de T1 e são imagens completamente diferentes pergunta eu faria essa pergunta qual a diferença entre eu pesar por T2 diferença prática entre eu pesar por T2 e pesar por T1 os mecanismos de relaxação do ponto de vista microscópicos eles são bem complicados não é trivial a gente modelar processo de relaxação de próton microscopicamente isso depende de dinâmica molecular de interação com parede de microcampo de modelo aí vai amiltoniano vai um monte de coisa o ponto é tem tecidos que tem T1 pequeno T2 mais alto tem tecidos que tem T2 mais alto T1 pequeno isso depende de uma série de fatores isso depende de concentração de íon paramagnético então assim a grosso modo eu sempre posso esperar densidade de um prótons vai me dar uma coisa o T1 vai me dar uma coisa o T2 vai dar outra coisa como é que eu interpreto isso eu tenho que ter conhecimento a priori eu tenho que ter algum tipo de informação que me permita fazer um modelo mesmo que seja muito básico para dizer assim ó essa região escura aqui é isso porque esse tecido é tal 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 e o T1 aqui é muito curto muito longo então sempre eu consigo informações diferentes com mecanismos de contrastes diferentes então por isso que vale a pena não só a gente buscar um técnico de RMN com experiência no que a gente quer ver mas também a gente entender o básico sobre o funcionamento do tipo de amostra que a gente está vendo e a grosso modo do efeito que a gente espera que aconteça ao longo do processo de imaginamento por exemplo aqui a gente trabalha com rocha porosa a gente tem projetos de colaboração com a Petrobras então esse equipamento de imaginamento nosso foi comprado para fazer imagem de petróleo e água dentro de rocha porosa e do ponto de vista da técnica é um inferno porque rocha porosa é o maior produtor de contraste de sustentabilidade que a gente conhece porque tem muito mineral lá dentro a gente tem muito efeito de distorção a gente tem muito influência de relaxação a gente tem muito poloante sinal ruído então são essas informações a priori que me permitem dizer se uma região escura que eu estou vendo na minha imagem ela é escura porque eu não tenho nada lá ou se ela é escura porque eu posso ter fluido lá mas esse fluido já relaxou esse discernimento essa baliza ela depende de informação a priori o melhor que a gente pode fazer é explorar mecanismos de contrastes diferentes e aí se fundamentar para tentar fazer um diagnóstico sobre o que quer que seja a nossa amostra beleza então por isso que as aulas do professor Ivan sobre ter um IT2 foram importantes a gente não consegue falar sobre isso aqui em detalhe tem capítulos e capítulos de livros só sobre mecanismos de relaxação mas a grosso modo é importante vocês terem essa noção do que o T1 faz e o que o T2 faz o T1 a magnetização volta para o equilíbrio é o tempo característico a magnetização no eixo Z o T2 ele mede quanto tempo leva para eu perder coerência de fase no plano XY beleza e isso tudo aqui está acontecendo ao mesmo tempo quando eu escolho uma sequência daquela para fazer imagem bom isso aqui é um comparativo muito interessante deixa eu ver se esse aqui eu não lembro se esse aqui era do derrame tem um que é de um derrame bom enfim não esse aqui não é do derrame não o derrame está mais para frente esse aqui é uma ilustração bem legal da diferença entre eco de gradiente e eco de spin então eu posso ver aqui que eu já tenho contrastes diferentes mesmo para imagens PD ou seja proton density onde eu escolhi parâmetros nem o T1 nem o T2 fazer muita diferença mesmo no PD eu já tenho diferenças ou seja eu tenho mais definição nessa imagem aqui mas essa imagem aqui me custa facilmente 10 vezes o tempo dessa aqui facilmente às vezes 100 vezes o tempo mas eu já posso botar no papel as duas coisas e pesar mas o que é interessante a gente ver aqui é justamente a diferença entre uma imagem proton density ou seja onde eu não tenho mecanismo de relaxação atuando e uma imagem pesada por T2 estrela aqui ela é pesada por T2 estrela porque a gente está em eco de gradiente mas olha o que aconteceu toda essa informação aqui atrás dos olhos atrás do globo ela se perdeu não é porque tem um vazio aqui tem um buraco simplesmente porque os spins dos prótons dessa região aqui já relaxaram então o T2 atuou aqui e aqui eu perdi sinal aqui o T2 ainda não atuou muito onde eu estou vendo o pixel claro o T2 não atuou muito mas aqui ele atuou pode ser que eu tenha interfaces de água com tecido isso gera contraste de sensibilidade pode ser que eu tenha alguma concentração de paramagnética aqui atrás algum líquido que eu não sei que tem algum papel algum tecido particular gordura onde o próton está mais rígido na matriz ele relaxa mais rápido eu não sei eu sei que daqui para cá eu perdi informação qual é a vantagem de se usar spin eco ora o spin eco por conta de eu conseguir compensar a inomogeneidade de campo eu recupero o eco com muito mais amplitude ainda está acontecendo o efeito termodinâmico ainda tem decaimento mas não é um decaimento tão acentuado é um decaimento mais lento significa que eu não perco tanto sinal então olha que na prática a diferença de eu escolher utilizar uma técnica baseada em eco de spin do que utilizar uma técnica baseada em gradiente em eco de gradiente essa informação que aqui no eco de gradiente se perdeu no eco de spin ela está aqui os parâmetros de aquisição são os mesmos o mecanismo físico que está produzindo o eco aqui é diferente então aqui eu tenho muito mais informação ótimo quero essa imagem aqui essa imagem aqui custa muito tempo essa imagem aqui se o cara se essa cabeça estava viva na época da imagem eu não sei se ele está parado lá dentro do tomógrafo esse cara vai sofrer tá então isso é muito legal para vocês começarem agora a coisa vai começar a sentar na cabeça de vocês de vocês o que que é T2 o que que é T1 spin eco gradiente essa coisa toda é um bololô mas é por osmose vai entrando vocês vão colocando cada coisa no lugar porque é isso imaginamento para RNN é escolher um protocolo e ter o mínimo de conhecimento do mecanismo por trás que tipo de técnica é essa o que que eu quero ver porque no final das contas você tem que olhar para uma imagem dessa e ser capaz de interpretar pixels claros e pixels escuros isso não é uma fotografia são tomografias são a reconstrução isso aqui é o resultado de uma transformada matemática de um sinal que eu medi no domínio de frequência espacial então assim para você dizer que alguma coisa é alguma coisa você tem que ter muita experiência e muita confiança e muito conhecimento da técnica a gente vai ver eu acho que não hoje mas talvez na aula que vem a gente vai ver artefatos porque assim está tudo muito bonito os pulsos todos são perfeitos é tudo uma maravilha é tudo uma caixinha quadrada o pulso de frequência é uma cinque perfeita cosseno tudo isso é uma maravilha na prática é bem mais complicado que isso na prática os pulsos tem rampa na prática se eu ligo e desligo um pulso muito rápido ou seja se eu passo uma corrente muito intensa eu posso gerar campo num outro lugar do hardware que eu não queria eu posso ter corrente induzida eu posso ter uma série de efeitos que eu não quero ter se o meu tecido a gordura tem contraste de suscetibilidade ela vai distorcer o campo distorcer o campo significa que o valor do B que eu achei que ia ter lá naquele ponto do espaço não tem significa que o ômega não é o ômega que eu achei que era na transformada de Laplace significa que aquele pixel vai ser reconstruído numa posição diferente do espaço então a gente vai ver que na prática artefatos e defeitos em imagens para herramientas são uma coisa muito comum e a gente tem que saber interpretar a gente tem que saber dar sentido para eles e muitas vezes entender a origem dessas coisas essa aqui é uma outra técnica que eu queria mostrar para vocês ela é bastante comum ela é possivelmente a técnica de aquisição mais rápida aquele flash que eu mostrei lá no começo é uma variante dessa técnica aqui ela é uma técnica baseada em eco de gradiente mas o grande trunfo dessa técnica é eu conseguir varrer o meu espaço K num single shot o que é um single shot é um single polarização shots eu estou dando vários tem milhares de pulsos de gradiente que a gente já vai entender o que cada um deles faz mas eu chamo de shot eu chamo de tiro uma excitação então eu dou um pulso de 90 eu tenho magnetização eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer antes desse sinal morrer antes de ter que excitar o meu sistema de novo com um pulso de radiofrequência isso é um shot se eu conseguir nesse pulso varrer todo o meu espaço K ou sei lá se eu puder usar o mínimo de pulso possível dois, três é uma maravilha eu ganho em velocidade eu minimizo defeitos por movimento a minha técnica fica muito eficiente essas técnicas elas são chamadas de eco planar justamente por quê? porque eu vou usar esse mecanismo de dar e cancelar a fase através de pulso de gradiente não pulso de pique inverte o sentido para varrer todo o espaço K então na verdade eu encodo o meu sistema com um par primeiro eu seleciono um slice seleciono um plano e aí eu encodo o meu sistema com um par GX GY e varro abro a minha aquisição e varro uma linha do espaço K eu uso um outro pulso de GY para mudar o meu lugar no espaço K e varro outra linha troco pulo varro outra linha pulo varro outra linha pulo e eu vou fazendo isso enquanto eu tiver eco então enquanto o sinal não relaxou completamente aí depende do valor do T2 sub T2 estrela se ele for muito muito intenso eu vou ter pouco tempo para fazer isso mas se ele for grande o suficiente eu consigo num single shot com múltiplos ecos produzidos por esses pulsos de gradiente varrer o meu espaço K todo e construir uma imagem ainda que seja em baixa resolução muito rapidamente então isso tem uma série de vantagens obviamente tem desvantagens também quais são as desvantagens a que a gente já viu esses ecos de gradiente eles não compensam os efeitos de uma mobilidade de campo então do ponto de vista de quanto tempo hábil eu tenho para fazer isso é um problema porque o tempo hábil diminui mais inomogeneidade é mais decoerência sinal que cai mais rápido sinal que cai mais rápido é um problema eu tenho que manter esse sinal vivo então normalmente se eu tenho paramagnético na minha amostra se eu tenho muito sangue no tecido isso vai ser um problema e do ponto de vista do hardware a gente passa a ter um problema que a gente tinha lá no eco de spin dá muito pulso muito intenso por muito tempo isso não vale só para os pulsos de RF mas vale também para os pulsos de gradiente então se eu estiver forçando a barra aqui com a quantidade com a intensidade desses pulsos de gradiente eu posso violar o que a gente chama de duty cycle do probe e eu posso começar a gerar problemas de aquecimento e eventualmente até queimar alguma coisa pelo amor de Deus esse equipamento aqui tem um custo de sei lá 2, 3 milhões esse nosso e acho que o probe de imagem por si só é o preço de um apartamento tipo 500 mil reais assim então basta sentar um operador ali naquela mesa sem muita ideia lógico o software tem os warnings ele tem alguns dispositivos de segurança mas se você tiver um operador inexperiente muito dedicado tem uns caras que são dedicados em estragar as coisas ele consegue você consegue queimar um provo desse aí e isso é um problema a gente não gosta de pensar nessas coisas então tudo tem que ser muito planejado antes tem que ser muito bem bem pensado então a gente vai varrer nessas sequências tipo eco planar vai fazer um zigue-zague pra varrer essas linhas do espaço cá e aí a gente consegue com um single shot o que eles chamam de multi shot aqui são dezenas são milhares varrer o espaço cá todo e reconstruir uma imagem rapidamente essa sequência é muito comum e pronto esse aqui é o a imagem do derrame do derrame isquênico o que a gente quer ilustrar nessa imagem eu tenho um derrame eu vou usar uma sequência de spin eco pra ver a gente já sabe que sequências de spin eco são muito demoradas o que foi que aconteceu aqui o paciente se mexeu então ao longo da aquisição ele se mexeu e a gente não conseguiu a gente conseguiu esse monte de artefato tudo vibrando aqui a gente tem uma imagem tipo eco planar dessas que são aquisitadas muito rapidamente com contraste de difusão ou seja a gente está deixando o mecanismo de difusão molecular afetar a quantidade de sinal então tecido que se difunde mais rápido vai perder sinal mais rápido tecido que se difunde mais lento perde sinal mais lento porque você tem que pensar que ele parte de um ponto aqui onde eu achava que ele tinha um valor de b0 e vai pra outro quanto mais longe ele for mais errado vai dar o meu cálculo pior vai ser a transformada no final então quem se difunde mais tem o pixel mais atenuado o EPI que é uma técnica rápida com contraste de difusão já me mostra alguma coisa aqui isso aqui é sinal de que alguma coisa aconteceu então alguma coisa mudou nesse tecido e um eco de gradiente também aquisitado no modo EPI me revela a mesma informação aquilo que a gente estava discutindo do fato do eco por gradiente ser pesado pelo T2 o sangue tem ferro então uma vez que entrou muito sangue nessa região escurece escurece a região inclusive mostra aqui na frente uma região muito escura que a gente não estava vendo em nenhuma das outras imagens então a gente consegue ter uma avaliação melhor do que está acontecendo isso é uma ferramenta que o técnico vai usar para dar um diagnóstico e que a gente não conseguiria ver se a gente escolhesse a técnica errada tá então de novo vantagens e desvantagens depende do que a gente quer ver se a amostra está viva está morto está mexendo não está beleza a gente chegou mais ou menos onde eu queria terminar hoje difusão molecular em RMN é muito interessante porque a gente consegue medir movimento browniano de moléculas de forma não invasiva ou seja a gente consegue essa coisa de você citar um próton e detectar o sinal dele sem ter que invadir a amostra você tem que botar um contraste um troço que emite fóton é sensacional porque o caráter não invasivo da técnica é impressionante eu boto um tubo de ensaio com líquido qualquer ali dentro eu consigo medir o coeficiente de difusão a gente consegue pegar essas sequências de medida de coeficiente de difusão por RMN a gente consegue inserir elas combinar elas com sequência de magiamento para a gente ter uma sequência de magiamento pesada por difusão molecular o mecanismo é o mesmo do que a gente está fazendo aqui por imagem de RMN pensa nas bailarinas na sala é a mesma coisa para você saber quem está rodando em que lugar da sala eu preciso dar uma cor de roupa para cada um então a gente tem os gradientes que encodam espacialmente o meu sinal para eu poder reconstruir a minha matriz e formar a minha imagem mas eu entro com gradientes adicionais eu entro com gradiente porque assim no meu exemplo inicial as bailarinas estavam paradas rodando no próprio eixo agora elas podem andar aí ferrou então se elas podem andar eu preciso dar um label adicional para elas para dizer assim não é só a cor da sua roupa agora que interessa a cor da sua roupa e que lugar da sala que você está você vai me dizer isso quando eu leio o sinal então eu vou adicionar uma fase extra nos spins que é um gradiente de encoding e aí eu vou dar um tempo para o meu sistema difundir ou seja se eu quero medir quão rápido essas bailarinas estão se difundindo aqui na sala eu preciso deixar elas fazerem isso então eu dou um label para elas esperam um tempo delta e aí eu tiro esse label eu falo opa agora todo mundo me diz onde está ou quanto andou e aí lógico isso é uma ilustração mas com uma modelagem adequada utilizando o propagador a equação de bloco em termos de difusão a gente consegue tirar o valor do coeficiente de difusão molecular e aqui vocês vão achar na literatura com grande frequência não como D mas como ADC ou seja é esse coeficiente de difusão aparente por que ele é aparente? porque a gente está medindo a difusividade molecular do próton do fluido no tecido então assim a água tem um coeficiente de difusão a água que está na minha pele tem outra a água que está no sangue tem outra eles têm outros graus de liberdade para se movimentar a condição física do meu sistema é outra a água ou o óleo que está dentro da rocha porosa lá da Petrobras tem outro coeficiente de difusão porque a parede da rocha dos poros não deixa ela ir para onde ela quiser o movimento não é livre é um movimento confinado então sempre que se fala em contraste de difusão em técnicas de margeamento para a RMN a gente fala de coeficiente de difusão aparente mas o princípio por trás é o mesmo a gente usa gradientes adicionais para encodar esse sistema e para conseguir medir a difusão molecular tá então a modelagem é essencialmente a mesma entra um termo a mais na equação mas a gente consegue tirar mapas de coeficiente de difusão isso é uma coisa que eu vou mostrar na aula de amanhã o quão rebuscadas essas técnicas já estão eu consigo pegar uma imagem e fazer mapas de T1 ou seja valores de T1 pixel a pixel eu consigo fazer valores de coeficiente de difusão pixel a pixel isso é muito útil não só para eu ter contraste mas para eu identificar também eu consigo botar o mouse lá vou mostrar no software eu boto o mouse em cima de um pixel ele fala para mim ó coeficiente de difusão nessa região do espaço é tanto e aí isso para quem está investigando para quem está fazendo ciência é uma ferramenta fantástica mas nada mais é que uma sequência de imaginamento mais rebuscada para eu ter um mecanismo de contraste adicional isso aqui é um exemplo de imagem de RMM pesada para o contraste de difusão então aqui eu tenho uma imagem de novo um derrame pesada por T2 aqui não me revelou muita coisa mas essa imagem aqui ó pesada por contraste de difusão me mostrou me mostrou duas áreas afetadas essa terceira ela é um processamento dessa aqui se eu usar a modelagem matemática para coeficiente de difusão é basada em propagador da oceano e tudo nas equações lá eu consigo fazer a continha e eu consigo tirar o valor do coeficiente de difusão pixel a pixel porque eu aquisito um conjunto dessas imagens com tempos de difusão diferentes então eu consigo montar a matriz um modelo fitar esse dado para cada pixel então esse aqui nada mais é que um mapa de coeficiente de difusão pixel a pixel e aqui pixels escuros significa ou eu tenho menos fluido ou eu tenho fluido se difundindo com mais dificuldade com coeficiente de difusão menor então isso aqui é mais um outro bom exemplo de como é que a gente consegue mudando a técnica investigar efeitos diferentes tá a gente tem uma pergunta aqui no question você está me ouvindo bem aplicado na linha de leitura depende deixa eu só ler aqui para a gente deixar registrado senão vai ficar só com a resposta aleatória no vídeo na imagem da sequência de EWI o gradiente de codificação e decodificação é aplicado na linha de leitura isso em teoria você pode aplicar funciona assim a direção em que você vai aplicar o gradiente de decodificação e codificação é a direção que você vai medir a difusão molecular na prática significa se eu aplicar em X eu estou medindo a componente de XX do tensor de difusão esse é o problema difusividade molecular a gente trata como um escalar uma vez que a gente escolheu a direção mas a grosso modo ela é um tensor ela é um tensor que pode ter milhares de componentes posso ter um tensor por exemplo de seis componentes de nove componentes o software me deixa escolher isso quando eu vou medir coeficiente de difusão então eu posso combinar direções eu posso aplicar gradiente de encoding e decoding em duas direções ao mesmo tempo para escolher uma direção preferencial de difusão então respondendo a sua pergunta eu estou medindo um coeficiente de difusão aparente na direção do espaço real em que eu estou aplicando os pulsos de encode e decoding tem um exemplo aqui que vai ser dado na aula de amanhã que tem várias componentes do tensor de difusão medidas para uma amostra que são dois capilares cilíndricos concêntricos cheio de fluido então eu posso medir difusão nessa direção na direção do eixo do capilar direção Z eu posso medir inclinada eu posso medir em quantas direções eu quiser eu vou pagar esse preço de repetir a sequência quantas vezes for necessário para eu aquisitar em todas as direções mas não é uma direção fixa essa direção aqui nesse exemplo no caso ali ela estava na direção de leitura significa que eu estou medindo a difusividade molecular na direção de leitura ah eu posso assumir que é que não tem anisotropia pode você pode dizer não eu acho que todas as componentes a difusão é um processo aleatório nesse tecido e todas as componentes vão ter o mesmo valor mas eu posso fazer o contrário eu quero ver o sentido da fibra muscular eu já vi isso eu quero descobrir o sentido da fibra muscular da perna do rato bom então eu vou medir em diferentes componentes para ver onde o meu sinal vai ser maximizado para ver a direção preferencial da fibra ou seja os spins estão difundindo numa direção preferencial então aquele gradiente em X ele é só um exemplo mas ele é uma escolha que depende aí do que você quer ver com difusão beleza? beleza o Felipe agradeceu são 11h46 você pediu para te avisar amanhã eu vou falar um pouco para vocês de artefatos por AMN um pouco daquela conversa que a gente viu de defeitos quais são as origens dos defeitos e a gente vai entrar em imagens propriamente a gente vai sair dessa coisa de só ficar vendo continha e equação e texto e vamos começar a ver umas imagens que a gente está aquisitando aqui no laboratório eu vou tentar revisitar os conceitos com vocês de cada imagem daquela muito possivelmente na aula de amanhã eu acho que eu encerro os slides antes do final da aula e a gente vai para o software aí eu vou mostrar para vocês o software funcionando algumas dessas imagens que estão reconstruídas aqui eu posso ilustrar o processo de reconstrução delas para vocês para vocês entenderem como é que a gente chega nesses vídeos aqui que vocês vão ver de magiamento e a intenção para sexta-feira é fazer uma loucura que é fazer uma imagem em tempo real aqui porque é loucura sim na teoria é super fácil na prática existe uma lei na física que diz que no momento que você fizer isso durante a aula vai dar errado vai dar um erro de software vai perder um sinal vai cair a luz do CBPF mas a gente vai correr esse risco aqui eu não decidi ainda se a gente vai colocar uma formiga ou um parafuso dentro do tubo mas até sexta eu decido e aí a gente vai ver passo a passo mesmo da sentada sentei aqui no equipamento abri o software vou fazer uma imagem num trem agora então vamos lá crie um projeto escolhe um protocolo calibração o que eu preciso fazer aonde que eu seto esses parâmetros de tempo de repetição que influencia o T1 tempo entre ex que influencia o T2 isso tudo acho que sexta-feira a gente repassa isso com detalhes e aí eu aproveito para deixar mais aberto para dúvida para curiosidade ah não queria tentar fazer isso queria ver isso e se a gente fizer isso o que que dá eu acho que vocês não tem ainda esse material mas no momento em que vocês estiverem revisitem esse material essa coisa é muita informação para vocês processarem num curso de cinco dias então vão assentando isso aí na cabeça vão entendendo isso melhor e aí dúvidas pode mandar e-mail para mim manda e-mail para o professor Ivan contacta a Josi eu mando aqui beleza e acho que por hoje falando em dúvidas a gente tem uma aqui do Jefferson ele está falando o seguinte a nível de curiosidade é possível converter uma imagem em um espectro boa pergunta fiquei com essa dúvida também Bruno pode o espectro do que ah é pois é porque na imagem quando a gente está fazendo uma imagem a gente tem um monte de coisa um espectro de frequências espaciais no fundo é isso que a gente lê a gente lê num mapa 2D um espectro de frequências espaciais e aí a gente transforma isso numa imagem então é o contrário na verdade a gente não lê uma imagem a gente não mede uma imagem de RMM a gente mede um sinal de RMM que é um espectro de frequências espaciais encodadas em posições do espaço real e a gente decodifica isso com uma transformada de Fourier 2D mas sim essa imagem de RMM ela é muito poderosa a gente repete isso várias vezes quando a gente dá curso porque o pixel do RMM tem muita informação ele não é um tom de cinza de preta branca ele está pesado por T2 ele está pesado por T2 estrela ele está pesado por T1 se eu quiser ele está pesado por deslocamento químico se eu quiser então dependendo da técnica que eu estou utilizando uma imagem dessa de RMM tem muita informação eu posso processar ela com modelos matemáticos diferentes para obter figuras diferentes isso acho que tem acho que tem uma técnica de DW que ilustra isso ele está falando ele está falando exatamente de ver um espectro tradicional em função de deslocamento químico só que quando a gente está aquisitando a gente tem que escolher o que a gente quer ver porque a gente tem informação para caramba ali é isso é que na verdade assim por exemplo quando a gente usa a técnica de RMM pesada por deslocamento químico na verdade a gente faz o contrário a gente aquisita um espectro dá um pulso de 90L para transformar de Fourier e espectro de frequência se a gente tem na nossa amostra resolução suficiente para identificar picos diferentes eu vou mostrar um exemplo de água com óleo para vocês que a gente fez isso a Petrobras adorou esse negócio é uma pena que a gente não vai dar continuidade mas a gente fez um espectro e no espectro a gente conseguia apesar da homogeneidade de campo separar pico de água e pico de óleo se você definir lá naquele pulso de RF 5 uma frequência caixa muito fina que só está na zona de frequência da água você só excita os spins da água e aí eu consigo fazer uma imagem excitando só os spins da água eu consigo fazer uma imagem excitando só os spins do óleo eu consigo combinar as duas em uma figura só e falar assim está aqui uma foto da rocha azul é água vermelho é óleo então dá essa informação está lá a gente consegue e ela é o outro mecanismo de contraste que a gente pode usar também beleza? o Victor colocou uma pergunta aqui no question a nível das interferências termodinâmicas faladas aqui trabalhar com amostras resfriadas causaria alguma diferença perceptível? é complicado sim mas eu não sei se ela é tão perceptível isso depende de amostra para amostra o que a gente sabe se você resfriar a gente tem processos de relaxação mais atenuados e processos de difusão molecular mais atenuados mas isso depende isso pode fazer muita diferença para água num tecido específico mas pode não fazer diferença se a água está muito móvel se o tecido está buque e outra coisa é quando se fala em imaginamento por RMN se fala muito em tecido vivo então quanto quão baixo eu posso descer a temperatura se eu estou imaginando um tecido vivo ah, não está vivo sacrifiquei o ratinho cortei a perna dele e botei lá quero imaginar a perna do rato está morto não tem problema vou congelar quando você congela a água ela não é mais hidrogênio fluido ela é sólido o hidrogênio do sólido relaxa muito rápido existe uma outra área da RMN que trata de sólidos então se eu tiver efeitos de relaxação de RMN do gelo eu não vou conseguir ver com essas amplitudes e tempos de pulso que eu estou dando aqui eu preciso de outra eletrônica e não se faz imaginamento para RMN de sólido então assim eu não tenho por experiência essa noção de que baixar a temperatura vai causar grande diferença nos resultados o controle de temperatura sim se eu tiver a temperatura variando muito ao longo da minha aquisição eu posso ter grandes variações de difusividade molecular que ela é altamente dependendo da temperatura isso pode me dar a variação de sinal mas do ponto de vista da termodinâmica e dos outros mecanismos eu não acho que vai fazer tanta diferença assim bobina de radiofrequência não não pois é tem Josi Pereira mas eu acho que é Josi Pereira quase um homônimo meu aí eu achei que era Josi eu acho que é Josi Pereira então Josi meu nome é Josi Pereira ele já estava achando que era eu tá vendo eu falo todo mundo confia de meu nome você ainda vai falar sobre as bobinas de radiofrequência a diferença no tamanho da bobina para cada parte da amostra analisada pergunta do Josi a bobina de radiofrequência é que vai definir o seu field of view vai definir o seu campo útil de visão então a gente tem bobinas para amostras com até 10 milímetros de diâmetro e uma bobina menor com amostras para até 5 milímetros de diâmetro na prática qual é o qual é o contraponto entre o tamanho de uma coisa e outra se eu óbvio se eu aquisitar uma imagem com 256 pixels na de 5 inevitavelmente o meu pixel vai ser menor do que o pixel na de 10 é só pegar 10 e dividir por 256 pegar 5 e dividir por 256 na prática a bobina de 5 é mais sensível então eu tenho uma sensibilidade maior porque ela está mais próxima da região que está dando o sinal então a gente não vai detalhar esse hardware aqui a gente não tem tempo mas eu vou mostrar tem um desenho das bobinas aqui e a gente vai usar uma delas na sexta-feira para fazer a aquisição tá bom tem uma pergunta do Vitor do Vitor qual foi a medida feita por RMN que mais impactou a física básica caramba você tem que pegar aquela lista de prêmio Nobel que o Ivan mostrou no começo e avaliar entra um pouco o pessoal mas é inevitável dizer que o impacto da RMN na medicina é o que todo mundo conhece se você fala ressonância ressonância magnética quem é leigo quem não é de ciência vai saber que você está falando de uma imagem o cara já pensa no tomógrafo é uma imagem do cérebro então assim o impacto do RMN nesse imaginamento na medicina ele é muito proeminente assim do ponto de vista teórico é difícil dizer que ele foi o mais relevante mas do ponto de vista prático é impressionante assim o que se consegue fazer com o imaginamento para a RMN hoje é um negócio impressionante tá bom pessoal obrigado de novo é uma pena que vocês não possam estar aqui com a gente botando a mão na massa fazendo milhões de perguntas e aprendendo errando sentado no equipamento mas a gente espera que vocês firmem o básico dos conceitos por trás de uma imagem de RMN pro dia que vocês tiverem condição de sentar aqui e fazer uma medida pra vocês entenderem o que que tá acontecendo tá bom a gente ainda tem algumas coisinhas pra ver do ponto de vista da teoria mas o grosso foi hoje amanhã a gente vai ver mais problemas práticos de hardware e algumas imagens aquisitadas aqui exemplos dessas sequências funcionando na prática e na sexta-feira a gente ou talvez na metade de quinta e sexta a gente vai fazer um passadão no software a gente vai sentar no computador do equipamento eu vou transmitir de lá vocês vão estar vendo eu operar o software a gente vai abrir alguns experimentos já feitos e se arriscar a fazer um em tempo real torcendo pra dar tudo certo beleza? Obrigado a presença de todos e a gente se vê amanhã então Tchau Bruno Tchau Bruno e Bruno Tchau pessoal até amanhã Não sei se ele tá aí Bruno tá aí Ah sim ele já vai encerrar a sala inclusive até amanhã até amanhã gente Tchau Tchau